Um parque que faz parte da história de São Bernardo do Campo será reaberto neste domingo. O Parque Ecológico do Estoril ficou 16 anos fechado e abre as portas totalmente reformado. Uma ótima opção de lazer. Com a renovação, a Prefeitura de São Bernardo sonha a reviver os chamados Anos Dourados do Estoril nas décadas de 70 e 80, quando o parque era a principal atração turística do ABC. A gente buscou, no conceito de revitalização, aproveitar justamente isso. Os recursos naturais, por exemplo, o teleférico, você anda e vê toda a mata. Você tem o circuito de tirolesa e arvorismo que também é dentro da mata. E tem as atividades aquáticas, como passeios de escuna. Então a gente está juntando todo o potencial dos recursos naturais com foco na explanação turística. A expectativa é de receber 10 mil pessoas por final de semana. O investimento inicial de 5 milhões e meio de reais, com a ajuda do governo federal, recuperou as áreas verdes, o teleférico, a escuna, o zoológico e as margens da represa. O teleférico é a principal atração do novo Estoril. Ele foi renovado depois de 16 anos parado. Mais de 70 cadeirinhas vão fazer um percurso de 1.100 metros em 12 minutos. As reformas foram feitas com uma tecnologia italiana. E esse teleférico, hoje ele goza de um painel automático, eletrônico. Ele tem, nós temos três velocidades. Ele foi totalmente calculado para suportar ventos até 80 km hora, né? Então ele está coberto de segurança. A partir do segundo semestre, começa a segunda fase do projeto de reforma do parque, com um recurso de 2 milhões e 900 mil reais. Então nós teremos a reforma de todas as edificações do parque, banheiros, vestiários, portaria. Na portaria nós vamos construir um memorial. Vamos implantar uma ciclovia, novos quiosques para fazer churrasco, piquenique, num setor próprio para isso. Um playground maravilhoso para as crianças, totalmente novo. E se você quiser conhecer o parque, o acesso ao parque é feito pelo quilômetro 29 da Via Anchieta, no Trevo de Riacho Grande. O parque funciona de quarta a domingo até às cinco da tarde. A entrada custa três reais. Os passeios de escura e teleférico que você viu na reportagem do Elson, são pagos à parte. Aproveite, porque o parque é lazer de qualidade.